Música Sei que eu não vou ser o primeiro E talvez não seja o último a falar Ter medo de te perder Quero ver como vive ela fora Mas você ainda não me deixa entrar Ter medo de também querer Sabe aqueles caras que hoje passam por aí Eles me lembram outro cara Que um dia eu conheci quando ele viu você Não soube o que falar Por medo de ouvir uma resposta que fizesse o coração parar Mas se eu fosse você Daria uma chance pra tentar Sofia 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 Quero saber o que sente agora Se ainda sonho Continua a pensar Que nada disso vai valer Ou te fazer mudar Ainda não sabe me dizer direito Se me deixa Se me põe no peito Eu sei Ter medo de se arrepender Sabe aqueles dias Que nunca vão se apagar Que os outros caras só queriam Ocupar o meu lugar Quando eu vi você Não soube o que falar Por medo Por medo de ouvir uma resposta que iria me fazer ficar E se eu fosse você Daria uma chance pra voltar Então me diz Guria O que eu posso fazer Pra te ter dentro da minha vida Fora da minha dever Quando você me ver Já sabe o que falar Não tenha Não tenha medo De dizer Alguma coisa Pra fazer Minha vida Mudar E quando eu Ver Você Teria Uma chance Pra ficar Guria Guria Oh, guria Oh, gurinha Eu encontrei Alguém melhor Que você Oh, guria Amém.